O atacante Messi do Barcelona superou os astros David Beckham e Cristiano Ronaldo e foi o jogador mais bem pago do mundo em 2011. Isso de acordo com uma matéria da revista francesa France Football. O craque argentino faturou em um ano 33 milhões de euros, ou seja, 79 milhões de reais. Eleito o melhor jogador do mundo pela terceira vez em janeiro, o argentino ganhou 10 milhões e meio de euros com salários pagos pelo Barça, 1 milhão e meio de euros em premiações e 21 milhões com contratos de publicidade. O segundo colocado do ranking é o inglês David Beckham, do Los Angeles Galaxy, com renda de 31 milhões e meio de euros em 2011. O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, ficou em terceiro ao faturar 29 milhões de euros.